E aí, meninas e meninos! Bom, gente, esse vídeo é mais curtinho, mas é pra aqueles que estão procurando uma opção de estúdio estilo keeping mais barato. Se você entrou nesse vídeo pra ver muitas opções bonitas, fofas, você entrou no vídeo certo. Então, bora nessa? Bom, pessoal, vocês que já reclamam do meu tom de voz, que já é alto por natureza, agora sim, vocês vão reclamar ainda mais. Eu tô tendo que competir com a bandinha de carnaval que tá aqui embaixo, gente. Eu moro perto de muitos bares e restaurantes, gente, tá um barulho insuportável. Então, por isso, eu tô tendo que berrar mais do costume. Bom, vocês vão ver todos os stories, depois vocês vão ter que me contar aqui nos comentários qual foi que você mais gostou. Tem stories de R$35,00 até os R$300,00, que no caso é o da Kipling. Bom, bora ver os stories, gente, vocês vão ver que por dentro eles são bem diferentes. Aí vocês vão chegar nas suas próprias conclusões e qual você achou mais parecido com o da Kipling, né? Esse é o da Kipling, pra quem não conhece, acho muito difícil, todo tabu deve conhecer. Tem 26 elásticos aqui e, bom, a parte de trás é aquela parte baú grandona. Vou abrir aqui todas. Esse estojo aqui tá muito mal comportado, pera. Vou começar pelo mais barato, gente, que é o de R$35,00. Bom, ele foi muito baratinho e acho a estampa muito fofa. Eu achei ele lindo. Eu vou dizer os prós e os contras de cada estojo. Inclusive, gente, a própria Kipling tem aqueles contras. Então é bem normal o que eu vou dizer aqui. Esse é o estojo. Eu acho que ele é de bom tamanho. O tamanho é bem semelhante, só que esse aqui é o mais oval. Daqui vinha mais quadrado. Isso é porque a gente reclama que o da Kipling é muito oval. Mas na verdade ele é bem quadradão. Por dentro ele é muito diferente. Vocês podem ver que ele tem o formato exato pra marca texto. Vocês não vão precisar cortar o elástico, que nem a senhorita Rebeca, que teve que cortar os elásticos dos dois da Kipling dela. Bom, você consegue encaixar perfeitamente o marca texto da Estabilo. E, é, aqui tem sete elásticos. Dá pra ser sete marca textos. E a parte maior, né, a parte de baú. O segundo mais barato, gente, é o da Rebeca. Bom, bom. Ele foi R$49,00. O preço tá até bem semelhante. Ele é o estojo mais molengo, sabe? Os outros tem o material mais durinho. Mas isso não quer dizer que ele é inferior aos outros. A parte de dentro. Aqui são 14 elásticos. Bem semelhante ao da Kipling. E dentro do estojo tem um outro estojo. Mais um espacinho pra você colocar outras coisas. Então, acho que você consegue se organizar. Bem, mas é isso. Tem várias cores, modelos, enfim. O terceiro estojo mais barato, gente, é o da Vivat. Que custa de R$60,00 a R$75,00. E eu me surpreendi quando ele chegou aqui em casa, gente. Os dois custam menos de R$80,00 a R$100,00. E ele tem uma qualidade impecável, juro. O material dele é bem semelhante ao da Kipling, gente. É bem durinho. Eu prefiro, acho que esses estojos mais quadradões. Não sei, gosto. O formato, gente, é tudo muito parecido. Só não vem com o macaco. Porque o resto é tudo igual. Ó, elástico. Eu só não contei para dois. Vem com menos elásticos. Mas mesmo assim, aqui vem com 12 e aqui com 9. O da Kipling é 14, 12. Mas, gente, tudo muito maravilhoso nesse estojo. Ó, a parte de U é bem grandão. Ah, caiu alguma coisa aqui. E é isso, gente. Não tenho nada a reclamar desse estojo, gente. Ele me parece muito, muito, muito bom. Próximo. O quarto mais barato é da marca Up For You. Inclusive, gente, a minha amiga Laís e a minha amiga Milena Lira tinham estojos dessa marca. O da Laís era igual esse aqui, sem pence. A do dia também tem, viu, gente? Quando a gente tem, é uma marca, bom, aparentemente boa. A Giovanna Keyes eu acho que também tem. Gente, enfim, vocês viram que geral tem. O da Laís era azul e ela ficou, acho que, um ano, seis meses com o estojo. Por dentro, ele é bem parecido. Ele é um pouquinho menor. Ele é meio... Não sei, ele cabe dentro do da Kipling, mas ele continua sendo grande. E ele é rígido, né? Ele fica entre o da Kipling e o do primeiro. Tem 20 elásticos no total. Então, acho que você realmente consegue organizar bem a parte baú. E o material parece ser bom também. Gente, o material, pelo lado de fora, é muito, muito bom. Por dentro, eu senti ele mais molendo, sei lá. Mas, de qualquer forma, o preço varia de R$65 a R$90. O que eles são hoje mais barato, gente? É da Marcela, da papelaria Tio Curseiro. Uma papelaria virtual que eu amo muito. Vocês sabem que eu sou muito apaixonada. Já tem vídeo, inclusive, exclusivo deles aqui no canal. Bem antigo, mas tem. Bom, estojo é isso. Como vocês podem ver, nada chamativo. Podemos ver, né? Ele custa R$89. É um preço fixo. Fixico. Bem fixico. O preço dele é fixo, gente. Então, é, tem dois... E é tudo de glitter, né, filha? É, nem poder mais ver. Achei lindo. Bem sua cara, mãe. Tem 24 elásticos no total. Então, ele ficou bem próximo do da Kiwi, que tem 26. A parte de dentro, ele não é muito mole, que nem o da Rebeca Bombol. Mas, ele não é também um dos mais rígidos. Eu gostei bastante dele. Ele também tem o formato bem próximo do... Da Kiwi. Ou até o pouco maior. Não sei. Não, acho que é igual. Não sei. De perto, ele é muito fofinho. Gente, sério. Eu amo coisa com glitter. Também dá a minha cara. O último estojo, que só perde de din-din para a Kiwi. É o da Booket, porque... Tem um milhão de formas de falar. E, gente, sério. Tem muitas, muitas, muitas estampas. Essa estampa, pra mim, é uma das minhas preferidas. Sabe quem tem essa marca aqui? Gente, a Luna do canal Coisas da Luna. Inclusive, ela tem vídeo no canal dela organizando esse estojo. Pra quem tiver o estojo e não sabe como organizar, vão lá no canal da Luna, que ela mostra como ela organiza, né? E por falar em Luna, eu quero mandar um beijo pra tia Luine, porque eu a amo muito. Que fofinho. Unicórnio. Entendeu, hein? O estojo é muito bom, gente. Ele tem um material excelente. No caso, o meu aqui é de unicórnio holográfico. Gente, o material dele é muito, muito, muito bom. Ele é o... Eu diria que é o mais diferente, porque ele tem essas duas redes. É bom também pra colocar, marcar texto. E o estojo também tem 26 elásticos, se eu não me engano. Ele tem... 12 aqui. E eu acho que 14 na parte de trás. A única coisa que me incomoda um pouco é ter o elástico aqui, porque você coloca a caneta, por exemplo, aí joga as coisas por cima da caneta, depois pra pegar todo o indivíduo. Mas, é, essa parte aqui da rede eu gosto muito inteligente. Eu gosto muito, eu também, eu também. Eu gosto muito inteligente, eu gosto bastante. Mas como eu sempre coloco caneta, acho que não ia servir muito pra mim. Só se eu colocasse aqui os marcadores, todas aquelas canetas. Mas, ó, eu vou te falar, eu acho tão bonito o estojo da Pukê, né? Eu vou falar Pukê. Às vezes eu falo Pukê, eu falo Pukê, eu falo Pukê, eu falo Pukê. Aí atrás... E aí, gente? O preço é R$119. Se você agora não tá podendo pagar por um estojo daqui, tem ou simplesmente um da Pukê, você pode comprar um dos mais baratos, que também serve, gente. Alguns que eu mostrei aqui, por exemplo, o da Vivat, de excelente qualidade, gente. Esse aqui, realmente, eu me encantei. Ele ficou em terceiro lugar. Esqueci o preço. Mas, no Mercado Livre, vocês acham vários estojos. E o preço, às vezes, muda de vendedor pra vendedor. E se você conhece outro estojo estilo sempre esquipem, coloque aqui nos comentários pra eu ficar sabendo. E talvez até trazer aqui pro canal e mostrar pra quem ainda não conhece. R$35,00. E olha que fofo, gente. Também é bastante espaçoso pra vocês que gostam de marcar texto, dá perfeitamente. O da Rebeca Bombom, gente, que aqui tem 14 elásticos. Também super espaçoso. Achei bacana o da Rebeca, esse estojinho, né, que tem atrás. Achei tão fofo. Muito legal. A Vivat. Eu não vou parar de falar da Vivat, que eu adorei. Gente, juro, meu Deus. Os estojinhos tão me encantando muito. Cara, muito perfeito. Do For You também. Ó, pra quem quiser. E o da Marcela, gente, da Papel Leão de Coupos Seiros. Também é uma ótima opção pra aqueles que são chegados no brilho, né. Naquela coisa bem chamativa. Aqui os dois perfeitos pra você. E ele também se assemelha bastante com o da Kipin, no espaço de dentro. Ai, galera, explica a dica, Kipin. Olha o que vocês tão perdendo. Olha o que perfeição é esse brilho. Por que não tem aqui? Esse vídeo foi mais rapidinho, né, em comparação aos que eu geralmente gravo com um canal. De meia hora, assim, de sete, quarenta minutos. Porque eu falo demais. Não vou fazer esse dedo. Vou fazer assim. Deixa aqui nos comentários se vocês querem um Mari Organiza. Que eu sei que muitos de vocês estão sentindo falta desse quadro. Eu vou voltar com ele, sim. E, bom, vocês querem um Mari Organiza com alguma dessas marcas? Então escrevam aqui. Mari quer o Mari Organiza com tal marca que eu vou gravar. Vocês mandam. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. A gente vai estar aparecendo aqui na tela. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram. Um st-st-st-d-g-r-m. Cara, a gente fala... Cara, a pessoa faz uma forma. Enfim, eu tenho um Instagram de estudo. E, gente, é maricolier.stories. E o meu Instagram principal, onde eu posto fotos minhas e interajo bastante com vocês nos stories, é mariana.colier. Então já me sigam lá no Insta. E um beijo de felicidade para todos vocês e para os próximos vídeos. Tchau, tchau. Fui. Ai, pera. Tô preguiça. Tchau, tchau.